E o real estado de saúde do Silvio Santos foi divulgado, a informação que o F5 da Folha de São Paulo tem é que o apresentador de 93 anos de idade está com uma infecção bacteriana, esta infecção é em decorrência do H1N1 que ele teve, ele que saiu do hospital no sábado retrasado e teve alta e tudo mais e foi para sua casa se cuidar, na casa dele ele começou a passar mal na semana seguinte e acabou tendo que voltar para o hospital, no dia 31 foram feitos exames no Silvio Santos e foi descoberta então esta infecção bacteriana e com isso os médicos começaram ali o tratamento, cuidado e tudo mais para que ele fique bem e ele está no hospital por isso, com supervisão, com os médicos cuidando o tempo todo e é claro, não há previsão de alta, porque pela idade avançada do Silvio Santos a preocupação dos médicos é maior, tanto é que rapidinho a doença acabou voltando e infeccionando ali e por isso os médicos vão continuar cuidando no hospital e todas as informações são mantidas em segredo absoluto, sigilo absoluto, inclusive dizem até que o Silvio Santos estaria usando um nome falso dentro do hospital para que as pessoas não fiquem sabendo todas as informações do que está acontecendo com ele enquanto está ali no hospital Albert Einstein.